O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. Um homem foi preso pela Brigada Militar de TAPES na madrugada desta terça-feira em cumprimento de um mandato de prisão em um ônibus da saúde do município. Conforme as informações, através de denúncia anônima, o indivíduo de 49 anos, identificado pelas iniciais LRVS, conhecido como Negrinho, que estava sendo procurado pela justiça, foi abordado em meio aos passageiros. Após receber o auto de prisão, o mesmo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Camacuã para a realização dos procedimentos legais, onde permanecerá à disposição do judiciário.